A minha nova Grenda vem com essa flor linda. E como toda flor, essa aqui precisa de cuidados muito especiais. Ela precisa de luz, precisa de água e de muito carinho. Só que essa flor não pode ficar plantada de jeito nenhum. Tira o pé do chão! Granda Ivete Sangalo, essa flor é pra você.